Já que estamos a correr o país todo, o país Portugal, não é? Já que estamos a correr o país todo, agora temos aqui uma lentejaninha que nós encontramos, é ela que está com o microfone. Bem, vamos trocar, vamos fazer assim. Sobe, gente, por aí. Reparem bem nesta última tecnologia para captar o som, sem ruídos, sem nada. Já sabem, a contratar aqui a nossa amiga Regina. Pode ser cheio, por aí. Isto é alta fidelidade, não é? Cristina, tu és de Santiago, Santiago do Cacenho, natural valentejano. És cá das linhas, sabes? Tu como é que é? Estás há quantos anos em Paris? 30 anos em Paris, é uma vida, não é? Muitas saudades da nossa terra. Muito, eu estou igual a em Agostas, daqui a pouco estou de volta. Cheguei! Agora eu não vou ver vocês. É verdade, é verdade. A Cristina esteve lá no verão, nas férias de verão, e foi aos bailes todos do Lajinha. Todos. Foi bom demais. Olha, obrigado, obrigado. É sempre um prazer, assim. Sabes que a gente estamos longe da nossa terra, e encontrarmos aqui um miminho, como tudo. Sobretudo um alentejano. Exato, sobretudo um alentejano, é verdade. Nós não temos nada contra o sol do norte, nem do centro. Eu adoro, aliás, temos aqui a Dina, que é espetacular, que vive ali no centro, nas beiras. Mas nós, quando encontramos alguém que é alentejano, com a nossa cultura, a nossa tradição, ainda sabe melhor. Gosto de muita gente do norte, porque aqui só convivemos com gente do norte, não é? E é bom, eles são muito animados e gostam mesmo da festa. São, muito animados, fazemos sempre festas juntos, mas ficamos felizes quando vemos alguém mesmo lá, sobretudo da nossa vila. Dizemos logo assim, dizemos logo assim, tal nesta porra. Tal nesta porra, que encontramos muitos, pode-se encontrar a gente do alentejano, mas mesmo da nossa vila. E até o mais comum mesmo é encontrarmos mais do interior do alentejano. Um beijinho aqui, um beijinho grande aqui para a Cristina, obrigado.